Solta aquele negócio lá, vai Eu gosto de você, 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 você Eu gosto de você, 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 você Eu gosto de você Mas eu e minha namorada A gente estava agarradinho Até que veio Ela perde o controle Ela fica animadinha Tá todo mundo olhando A minha patricinha Tá chapada, tá doidona Ela desce até o chão Já tô ficando louco Olha que situação E vai descendo, descendo Perder na linha devagar E vai subindo, subindo Ela não para de dançar Amor, assim não dá Amor, assim não dá Eu gosto de você, 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 você Olha que eu gosto Mas eu e minha namorada a gente estava agarradinho Até que meu amor bebeu um copo de vinho Ela perde o controle, ela fica animadinha Tá todo mundo olhando A minha patricinha tá chapada, tá doidona Ela desce até o chão Eu tô pagando mico, olha que situação E vai descendo, descendo Perdendo a linha devagar e vai subindo, subindo Ela não para de dançar Amor, assim não dá Amor, assim não dá Eu gosto de você, 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 você Eu gosto de você, 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 você Olha que eu gosto de Olha que eu gosto de Sucesso, toque, vai tocar no rádio Isso é música do vaqueiro Andrade, amor Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Amor, assim não dá Amor, assim não dá Quem tá feliz aí? Você, 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 você Olha que eu gosto de você, 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 você Olha que eu gosto, hein? Oi, Guatulho Eu gosto muito de vocês também Mãozinha em cima Tchau, 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 tchau Eu gosto de você, 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 você Eu gosto de você, você, você Olha que eu gosto de Agora você quer puxar um Já manda o tom, já manda o tom É isso aí Tchau, tchau Tchau